Fala pessoal, tudo bem? Quero falar hoje sobre as manifestações do dia 26. Primeiro, parabenizar todos vocês que foram às ruas em prol de pautas republicanas. Vocês que foram defender principalmente a reforma previdenciária, o pacote do ministro Sérgio Moro, pautas que nós lutamos e muito todos os dias, todas as semanas, aqui no Congresso Nacional para defender e para aprovar. E para dizer que vocês já sabem que nós mantemos a nossa posição de repúdio a todos aqueles que foram se manifestar em prol de fechamento de Congresso Nacional e de fechamento de Supremo Tribunal Federal. São pautas absolutamente antirrepublicanas que jogam contra o próprio governo e que jogam contra a aprovação dessas reformas tão fundamentais para a nossa sociedade. Felizmente, já saiu uma pesquisa sobre as manifestações mostrando que 75% da população foi às ruas para defender reformas e não para atacar nenhuma instituição, que uma minoria foi, mas felizmente o discurso da maioria é o que prevalece, que são das reformas. De todo modo, o MVL mantém o seu posicionamento de que a gente não acredita que o momento em que as manifestações foram organizadas, esse momento de acirramento, de luta entre os poderes, e não dá para a gente negar o problema, existe sim hoje uma tensão entre legislativo, judiciário e executivo, e essa tensão prejudica a tramitação das reformas tão importantes para o Brasil voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, tão importantes para que o governo dê certo, para que a direita dê certo, para que o país dê certo. Nós não acreditamos que foi o melhor momento para convocar manifestações, que acirrar ainda mais os ânimos ou dar margem para acirrar os ânimos seja a melhor solução, mas o que a gente quer deixar bastante claro é que é natural dentro de uma vertente ideológica, dentro da direita, dentro dos liberais, dos conservadores, dentro do regime democrático, ter discordância de estratégia e que nós defendemos a política institucional. Pode ser que hoje seja feio, seja impopular falar que você gosta da política institucional e acredita na política institucional como saída. É muito mais fácil ter um discurso irresponsável de criminalizar todo mundo, falar que todo político é bandido, que ninguém presta, então vamos fechar tudo porque aí sem política a gente resolve porque o problema é a política e os políticos. Não, não é nisso que a gente acredita. Desde quando a gente convocou as manifestações pelo impeachment, nós convocamos manifestações focando na pressão nos parlamentares verdadeiramente corruptos que estavam negociando o seu voto com o governo petista. Agora, nós jamais generalizamos, nós jamais convocamos manifestações contra o Congresso Nacional, nós jamais convocamos manifestações contra a instituição Supremo Tribunal Federal, nós já criticamos sim, convocamos manifestações para criticar posicionamentos de determinados parlamentares e de determinados ministros do Supremo. Mas ao mesmo tempo que nós promovemos as manifestações pelo impeachment, com a presença de vocês, isso vale ressaltar também. Tem gente falando, ah, MBL acredita que é dono da rua. Não, MBL não é dono da rua coisa nenhuma, a gente não acredita ser dono da rua coisa nenhuma. Nós já convocamos grandes manifestações, mas nós também já convocamos manifestações muito pequenas, com pouquíssima adesão. Não é o MBL que coloca a gente na rua, o MBL não tem uma militância gigantesca. O MBL mobiliza a sociedade civil quando a sociedade civil está disposta a se mobilizar. É isso, cidadão comum que acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha, não tem tempo de viver de política, não trabalha como sindicalista profissional ou como estudante profissional, como militância da esquerda. O que a gente faz é mobilizar e ser instrumento da sociedade civil. É isso que a gente é, uma ferramenta para se fazer política. Então, sempre que nós estivemos com vocês e vocês estiveram conosco nas manifestações pelo impeachment, nós mantivemos a defesa da política. Nós dialogamos com os parlamentares, articulamos a aprovação do impeachment e só fomos para as últimas consequências que efetivamente atacavam os parlamentares que tinham uma postura irredutível quando esses parlamentares estavam escancaradamente vendendo seus votos. Generalizar, falar que todo congresso quer cargo, falar que todo congresso é corrupto, joga contra o presidente Jair Bolsonaro, joga contra a aprovação das reformas, joga contra as instituições democráticas. A gente tem o dever, sim, de criticar a parlamentar que só quer votar na base da propina, de criticar a parlamentar que, sim, só quer fazer a política do tomar lá tacar. Agora, a gente não pode generalizar e quando a gente analisa, a gente ataca, inclusive, os nossos próprios aliados, aqueles que estão trabalhando para que a gente aprove a reforma previdenciária. Nós temos diversos parlamentares independentes que não são parlamentares governistas, eu sou um exemplo deles, Marcelo Van Raten é outro exemplo deles, Eduardo Cury é outro exemplo deles, Jerônimo Gorgin é outro exemplo deles, vários parlamentares que, por muitas vezes, e aqui é aberto para vocês, costumo dizer, já dizia antes da campanha e continuo dizendo que o que realmente importa no político não é o discurso, mas é o voto, é quando ele põe o dedinho ali e votou sim ou não. E vocês podem ver nos meus votos, na pauta econômica, 100% votei com o governo porque acredito na pauta econômica defendida pelo ministro Paulo Guedes. Mas isso não me impede de criticar o governo quando o governo erra, isso não me impede de discordar do posicionamento em relação à manifestação, isso não me impede de discordar das estratégias que vêm sendo utilizadas pelo governo na tentativa de aprovar a reforma previdenciária. Nós sempre estivemos defendendo a reforma previdenciária, aliás, há muito mais tempo do que o próprio governo, quando este governo ainda nem existia, já estávamos nas ruas, já estávamos aqui no Congresso Nacional trabalhando pela aprovação da reforma previdenciária, que se tivesse sido aprovada lá atrás, a gente não viveria todo esse caos de hoje. Hoje o Brasil já teria grandes perspectivas de melhora, já teria crescido bastante no ano passado, já teria perspectiva de crescer bastante nesse ano, mas infelizmente não foi. Mas nós acreditamos na saída da política institucional. Esses são os valores que nós sempre defendemos. O MBL não mudou uma linha do seu posicionamento desde que foi criado. Fazemos política, gostamos de política e política não tem absolutamente nada a ver. A essência da política não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com bandidagem. Pelo contrário, a origem da política é virtuosa. Antes da política era um arrancando a cabeça do outro, era um matando o outro para saber quem seria o próximo governante. A política acabou com isso. Tem gente que faz mau uso da política? Tem, e essas pessoas precisam ser nominadas, seus endereços, seu CPF, seus RGs, precisa ter algo concreto. O que a gente não pode fazer é generalizar. Portanto, mais uma vez eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os que foram em prol de pautas republicanas. Dizer que a gente vai continuar lutando para a aprovação da reforma previdenciária. Apresentei emenda nesta semana para aumentar a economia da reforma previdenciária, enquanto praticamente gente de todos os partidos políticos, inclusive do PSL, apresenta emendas para destruir a reforma previdenciária, nós estamos construindo, nós estamos permitindo que as novas gerações, especificamente nessa emenda apresentada, quem nasceu a partir do ano de 2005, consiga ter um novo sistema previdenciário para que nunca mais a gente precise fazer uma reforma e que a gente tenha uma previdência sustentável para sempre. Amanhã, fomos reunir com o ministro Paulo Guedes, como nós temos nos falado e nos reunido com frequência, para discutir a aprovação da reforma previdenciária e dessa emenda, assim como na semana que vem também devo estar com o ministro Sérgio Moro para falar sobre o pacote de crime. Continuamos apoiando todas essas medidas e discordar de estratégias é absolutamente natural e é saudável numa direita que agora passou a existir, nós temos diversas direitas e cada direita atacando por um front diferente é importante e é eficiente para a gente alcançar o nosso objetivo. Agora, a gente não pode nem demonizar, nem generalizar todos aqueles que têm qualquer discordância, por menor que seja, em relação ao nosso pensamento, porque fazer isso joga contra a aprovação da reforma previdenciária, joga contra o presidente Jair Bolsonaro, joga contra o país. Inscreva-se no nosso canal youtube.com.br precisamos da sua ajuda acesse mbl.org.br barra contribua